Eu vou a Luiz Corrêa, o Luiz tá afim, quer que eu vá pra praia? É assim, ele quer, marido, porque tu não tira um dia de folga? Aí ele quer que eu tire um dia de folga, mas é assim, ele quer que eu vá na segunda pra voltar na quinta. Eu digo, não, assim eu não vou, prefiro ficar. Quando der pra mim ir, eu vou, mas não vou assim. Mas eu vou agora a Luiz Corrêa, quem é que eu vou falar com quem? Adriano? O Adriano tá aí, Luiz Corrêa, a gente vai mostrar agora essa praia maravilhosa. Ele tá em Atalaia? Ah, o Circuito Esportivo da Fregladaria dos Esportes, lá em Atalaia, lindo de viver, bora mostrar aí. Eu vou falar com ele agora? Olha aí, Adriano, fala aí comigo, querido. Isso! Terminou, cadê o grito? Isso! Subindo pra ele, segura no caritinho! Cadê o grito? Cadê o grito? Desceu, ó. Cadê o grito? Cadê o grito, ó? Vai relaxar, apagar, mexer na cidade, pra mexer na rebalagem. Viu, ó. Mostra a habilidade que essa rama... Patinho, ó. Olha aqui, mostra o seu talento, rebola a mim. Mas eu vou mostrar a habilidade que essa rama... Que é um evento da Secretaria de Esportes do Piauí, SESEP, através da nossa secretária Josiane Campelo. Iniciamos ontem com várias competições e estamos aqui hoje finalizando todas as competições das modalidades de futebol, futebol de areia, handbeat, que é uma novidade que a gente estamos trazendo aqui pra Praia de Luiz Correia. O evento continua até amanhã. Amanhã aqui na Praia de Luiz Correia, continuam todas as atividades, com todas as modalidades que a gente está tendo hoje. Só que recreativo. Hoje é competição e amanhã é aberta a todos os turistas, a todos os participantes. Beleza! Olha aí que legal! Agora me deu uma vontade de eu estar lá também ali na Atalaia, que é praia maravilhosa ali, esse circuito bacana que está acontecendo, muito bacana mesmo. Olha que legal! Aliás, eu sempre digo uma coisa, nós temos o menor litoral do país, é o menor do Piauí, mas de verdade é um dos mais lindos. E é muito lindo o litoral do Piauí. Eu adoro ir pra lá, pra praia, ficar passeando, indo pro Delta, é encantador. A ilha do Ascanária é memorável, aquele é um paraíso. Eu já tive o privilégio de fazer matérias maravilhosas, andar ali, viajar, por tudo aquilo ali, de lanche a gente fazendo. A gente passa, brinca, passeia, mas mostra também pro Piauí tudo.